Olá, nosso grupo é composto pela Ana Carolina, Ana Maria, Flávio Augusto, Laura Helena e Letícia Maria. Hoje vamos apresentar sobre o agronegócio do café. Este trabalho se refere ao capítulo Cadeia Produtiva de Café, do livro Panorama da Agricultura Brasileira. Estrutura de Mercado, Comercialização, Formação de Preços, Custos e Oportunidades de Negócios, de Carlos José Caetano Baixa e Lucílio Rogério Aparecido Alves. Com base nesta obra e em pesquisas externas, estão aqui presentes informações históricas sobre a cafeicultura brasileira e dados atualizados sobre a indústria cafeira nacional e o mercado internacional. No século XVII, o consumo de café foi difundido na Europa, principalmente devido à promoção do cultivo de grãos de café nas colônias francesas. No Brasil, o café foi introduzido pela primeira vez na região norte, graças às sementes e mudas trazidas para o Pará em maio de 1727. Entre 1760 e 1770, esta cultura se espalhou pelo Rio de Janeiro, onde a cafeicultura se desenvolveu. E, diante do esgotamento da mineração e da combinação entre ânimo e disponibilidade de trabalhadores, foi possível descobrir novas terras e plantar as lavouras de café. Nesse sentido, em função dos preços elevados, a produção que inicialmente se deslocava para o consumo doméstico passou a enxergar oportunidades de exportação. No final da década de 1820, o país se consolidou como o maior produtor e exportador mundial de café. Segundo dados divulgados em 1937 pelo Anuário Estatístico do Instituto do Café do Estado de São Paulo, até 1889, 90, o Rio de Janeiro foi o principal estado produtor do país. Já na década de 1890, São Paulo aumentou a produção e passou a ocupar a até então posição do Rio de Janeiro, o qual reduzia sua participação neste âmbito. No estado paulista, essa expansão foi fator decisivo na construção das ferrovias, que permitiram o escoamento dos produtos pelo Porto Santista. Minas Gerais, por sua vez, ocupou posição de destaque na cafeicultura nacional no início do século XIX. Com a segunda maior produção, a região mineira respondeu por 23% da produção nacional em 1901, ultrapassando 3 milhões de sacas. Na mesma temporada, São Paulo produziu quase 9 milhões de sacas, enquanto o já enfraquecido Rio de Janeiro apenas produziu 1,2 milhões. O Espírito Santo, no que lhe concerne, ocupava o terceiro lugar na classificação de produção nacional na década de 1920, com mais de 1 milhão de sacas. Conforme as informações e estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro do Café, IBC, em 1960, São Paulo era o maior produtor nacional de café antes de 1958-1959, colhendo cerca de 10 milhões de sacas de café em grão. No final da década de 1950, após investimentos substanciais, o Paraná se tornou o maior produtor de café do Brasil e manteve esta posição até meados da década de 1970. E como maior produtora de grãos, encontra-se Minas Gerais. Nas últimas décadas, outros estados, como Bahia e Rondônia, também ganharam vantagens na produção de café. Atualmente, como maiores produtores, encontram-se os estados de Minas Gerais, responsável por 54,3%, Espírito Santo, com 19,7%, São Paulo, com 9,8%, Bahia, com 7,5%, Rondônia, 4,3%, e Paraná, 2,7%. Ou seja, após décadas de concentração nas regiões sul e sudeste, novas tendências geográficas foram verificadas. Sobre as exportações brasileiras de café, o sistema cafeiro agroindustrial é um dos sistemas mais tradicionais e importantes da economia brasileira. Historicamente, sua importância está relacionada à produção de divisas e à capacidade de absorção de mão de obra. Considerando o forte crescimento de outros produtos, agrícolas e não agrícolas, a porcentagem do café nas exportações total do país vem diminuindo a cada 10 anos. Segundo estatísticas históricas organizadas pela Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, SESECS, A participação total do café nas exportações brasileiras chegava a quase 60% até a década de 1970. Na balança comercial agrícola, com a ascensão dos complexos soja, açúcar e carnes, o café deixou de ser o maior produto de exportação apenas na década de 2000. Atualmente, o café é o quarto produto agrícola de exportação. Segundo dados da SESECS, em 2011, sua receita atingiu um valor recorde em valor nominal. As exportações de grãos verdes tomaram 8 bilhões de dólares e as de café solúvel chegaram a 500 milhões de dólares. Por fim, é importante enfatizar que neste ano de 2021, o Brasil ocupa a posição de maior produtor, exportador e segundo maior consumidor deste produto, apresentando uma produtividade média de 25 sacas por hectare. Bom, agora falando sobre o balanço de oferta e demanda mundial do café, primeiramente, é importante ressaltar que o balanço de oferta e demanda, ele está relacionado diretamente aos aspectos econômicos, demográficos e de comportamento das populações ao redor do mundo. Agora, já em relação ao café, desde 1990, tanto o consumo quanto o cultivo mundial, eles apresentam significativos aumentos. E segundo a Embrapa, o setor cafeiro possui uma taxa de crescimento de 2% ao ano, estimando-se que a produção chegue aos 208 milhões de sacas até 2030. Então, à vista disso, destaca-se a safra de 2018-2019, em que a demanda mundial do café alcançou o maior volume da história, com 169,11 milhões de sacas, e também o ano cafeiro de 2019-2020, que, embora o mercado de café se mostre pouco afetado pelos reflexos da pandemia, nesse período houve uma redução de 0,9% no consumo mundial. E essa redução deu-se devido à crise econômica e também ao fechamento das áreas de consumo, em consequência do distanciamento social. É importante mencionar que, apesar da grande popularidade pelo mundo, desde a safra de 2015-2016, que a oferta de café ultrapassa a demanda mundial. Mas, contudo, a previsão para 2020 e 2021 é que a demanda global exceda a oferta em aproximadamente 4,2 milhões de sacas, causando uma queda nos estoques globais de café. Deixa eu passar. Em relação à produção de café, a produção de café mundial é liderada majoritariamente pelo Brasil e pelo Vietnã, sendo o Vietnã responsável por 15% de toda a produção cafeira, e o Brasil responsável por até 39% dessa produção, totalizando, assim, 50% da produção mundial. Em relação ao Brasil, entre os anos de 2011 a 2013, o país aumentou seus investimentos nas lavouras de café, adotando, assim, o adensamento de árvores por hectare e a mecanização em áreas planas, garantindo o aumento da produção e a diminuição do custo de produção. Se tratando do Vietnã, entre os anos de 2009 e 2013, o país também investiu nas lavouras de café, garantindo o aumento de sua área de produção em 15%, uma maior oferta de mão de obra no campo e um menor custo quando comparado ao Brasil. E tanto o Brasil quanto o Vietnã se beneficiaram com a ascensão dos preços internacionais a partir de 2008. Pode passar. Outros países se destacaram também na produção de café, que são a Colômbia e a Indonésia, né? A Colômbia, ela ocupava anteriormente a terceira posição, entretanto, durante esse período de ascensão dos preços, ela não conseguiu se manter nessa colocação, devido a questões climáticas do país e também algumas pragas e doenças nos cafezais. Problemas esses que poderiam ser resolvidos se tivesse investimento no setor. A Indonésia, entretanto, se tornou a terceira maior produtora de café no mundo, mas não seguiu investindo em ampliar sua produção como o Brasil e o Vietnã, devido também às questões climáticas do país e em perceber que as maiores oportunidades estavam no cacau, na borracha e no óleo de palma. Outros países que têm elevado também a sua produção são a Índia, a Etiópia, a Costa do Marfim, Honduras e o Peru, sendo que a Índia tem investido na produção de café arábica, que contém menos mão de obra e de caráter mais existente. E a Honduras tem sido o único país da América Central que expandiu a sua produção, uma vez de ser o único que não tem sofrido com questões climáticas. Além disso, o Brasil, ele conta também com o diferencial de possuir um volume elevado e um produto diferenciado, atendendo o mercado de café fino, a indústria solúvel, o mercado doméstico e sendo o segundo país que mais consome café no mundo, seguido apenas os Estados Unidos e a América. Pode passar. Agora, falando um pouquinho em relação ao consumo e ao estoque de café, o consumo de café mundial apresentou, entre os anos de 2002 e 2012, um crescimento positivo anual, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento. O aumento médio no consumo global foi de 2,2% ao ano, o que ocasionou o recuo significativo dos estoques. Só no Brasil, se a gente for analisar, o consumo brasileiro aumentou em 54%. No geral, os principais consumidores de café, com exceção do Brasil, são os países desenvolvidos, importadores do grão. E aí, com esse aumento do consumo mundial, os países exportadores, ao começarem a produzir menos do que estava sendo consumido, começaram a diminuir seus estoques para suprir os países importadores e consumidores, trazendo um cenário em que os estoques entre os Estados Unidos, Europa e Japão somavam juntos 70%, enquanto os estoques do Brasil e Vietnã, que são os maiores produtores mundiais, somavam 14%. Bom, agora falando, então, dos principais canais de transação com o café no nosso país, a gente vai estar relacionando, então, a três produtos principais daqui do Brasil, que seriam o grão verde, a arábica, o conilon, o café torrado e moído, e os cafés solúveis, sendo que aqui no Brasil, a gente tem como característica bem forte de uma cadeia bem coordenada, então, os elos dessa cadeia do café são harmoniosos, desde a produção até a chegada do consumidor final, a gente tem uma série de agentes que vão estar trabalhando para a coordenação dessa cadeia, e o que ajuda nesse sentido bastante também é a regência de preços da matéria-prima através do mercado futuro. Além disso, a gente tem no nosso país uma série de incentivos para os agricultores e para os comercializadores, como, por exemplo, as formas de financiamento da produção através do CPR, que seria a série do produtor rural, e as técnicas de barter, que é justamente a troca de café por defensivos agrícolas, o que ajuda bastante os produtores no nosso país. Pode passar. Bom, então, de maneira simplória, a gente tem a representação aqui da cadeia produtiva do café no Brasil, sendo que a gente pode dividir essa cadeia, então, em alguns pontos, como os fornecedores de insumos, os produtores, as cooperativas e os maquinistas, as indústrias, os vendedores nacionais, os compradores internacionais e o varejo, para que, enfim, a gente consiga chegar ao consumidor final. Então, como a gente comentou, é uma cadeia bem grande, que tem elas aí bem coordenadas. Pode passar. Bom, então, a primeira etapa, que seria justamente os fornecedores de insumos, a gente vai ter, então, as indústrias de máquinas, de implementos, os produtores de mudas, as indústrias de defensivos e fertilizantes, e todos os equipamentos que são utilizados também na pós-colheita e no beneficiamento do grão. Isso é uma particularidade, então, do café, né? A gente tem justamente essa questão do beneficiamento. Então, essa parte de fornecedores de insumos está bem ligada também às cooperativas do nosso país, que justamente fornecem, né, os mecanismos de crédito para o produtor está adquirindo esses insumos, como, por exemplo, a troca de café por valores mais acessíveis desses produtos. Na produção primária, a gente tem, principalmente, né, os cafeicultores de pequeno, médio e grande porte das duas principais variedades, tanto a Arábica como o Conilon, sendo que no Brasil a gente tem uma concentração maior de pequenos e médios produtores. Pode passar. Bom, no processo, então, a gente tem uma ação muito forte das cooperativas, principalmente na região sul de Minas, que é caracterizada aí pela instalação de pequenos produtores. E isso é muito importante para esses produtores, justamente, pela questão de barganha, né? Então, a compra coletiva de insumos é um incentivo muito grande que as cooperativas oferecem. Além disso, elas fazem toda uma questão de seleção de grãos, de comercialização e beneficiamento também desses grãos e armazenagem. Então, através delas também, os produtores conseguem acompanhar os preços de mercado desses produtos e também terem uma decisão mais assertiva no momento ideal de venda. Então, nesse sentido, a gente até destaca aí a cooperativa Acoxupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, né? E se encontra aqui no nosso país, que em 2020, né? Mesmo diante de toda essa questão da pandemia, bateu um recorde de faturamento que foi impulsionada, tanto pelo preço da saca do café, como também pela alta produção que a gente teve nas regiões de Minas Gerais e São Paulo, que é justamente onde essa cooperativa trabalha. Pode passar. Na questão do segundo processamento, né? Além das cooperativas, aí a gente vai ter, então, a ação das empresas torrefadoras e também das indústrias de café solúvel aqui no nosso país. Então, nessa etapa, a gente está bem mais voltada ao mercado interno, justamente para abastecer aqui o nosso mercado, sendo que quando a gente fala de exportações, a gente está falando mais do café, do grão verde, né? E do café solúvel. Então, a gente tem também a venda direta para as empresas torrefadoras nacionais e para o varejo brasileiro, e tem aí a ação de grandes grupos de torrefadoras no nosso país. Então, aqui a gente tem cerca de 50% do volume de café que é produzido nesse segundo processamento, é adquirido por 64 associadas, e sendo que a outra metade é comprada aí pelas grandes torrefadoras que a gente tem aqui no nosso país. Pode passar. Bom, então, falando agora um pouquinho mais dos vendedores nacionais de café, a gente tem tanto os exportadores, né? Como as cooperativas, sendo que nessa etapa a gente também tem a ação dos corretores e dos traders, que são justamente intermediários, como fazer um papel fundamental no negócio entre o café e os comerciantes. Então, o objetivo deles é justamente facilitar essa comercialização e buscar preços atrativos, tanto para os vendedores, como também para os compradores, tanto na questão de qualidade, como também de quantidade. Então, os corretores estão mais ligados, estão relacionados a um lucro sobre o percentual de venda do café negociado, enquanto os traders estão mais ligados às empresas exportadoras. Quando a gente fala, então, dos compradores nacionais de café, a gente está falando mais do produto primário, né? Do grão verde e do café já processado, café solúvel, sendo que aí a gente tem cerca de 70% do comércio de café torrado, liderado por grandes grupos, que trabalham tanto aqui no Brasil como no mundo, e no mercado europeu, americano, japonês e brasileiro, onde a gente vai ter maior atuação desses compradores internacionais. Então, a Nestlé e outras empresas, né, que atuam aqui no Brasil, detêm as principais marcas aqui no mercado, que seria o Caboclo, o Café Filão, o Celeto e União. Eu tratarei brevemente dos mecanismos de formação de preços no café com base nos três fatores de inscrição livre. Intervenção governamental, estrutura e preços e a estrutura de custos de produção. Pode passar, por favor. Começando sobre a estrutura governamental que ocorreu durante todo o século XX no Brasil, o início dela se dá com o convênio de Taubaté, em 1906, num ano de safra recorde, em que os governadores do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais deixaram acordado que o Estado compraria o excedente da produção, a fim de manter os preços em patamares elevados. Houveram outras intervenções de caráter provisório em 1906, 1917, 1921, porém, a partir de 1924, a intervenção torna-se permanente, com a criação do Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café. Isso perpetuou, especialmente após a crise de 1929, ocorrendo, inclusive, a queima de café durante o governo de Etúlio Vargas. Nesse cenário, na década de 50, foi criado o Instituto Brasileiro do Café, uma autarquia do governo federal que intervia fortemente na comercialização dentro do mercado interno. Ele foi extinto apenas em 1990. No cenário internacional, houve o Acordo Internacional do Café, que garantiu o controle de preços no mercado internacional e que foi extinto também em 1989. Atualmente, a política agrícola do café tem suas diretrizes definidas pelo Conselho Deliberativo da Política do Café. Pode passar, por favor. Bom, agora um pouco sobre a estrutura e preços do mercado. O Brasil hoje, segundo dados do mapa de 2017, tem cerca de 300 mil produtores nacionais e 1.300 indústrias de torrefação e moagem. Num cenário global, três grupos detêm 70% do comércio do café torrado, o que caracteriza esse mercado como origopsônico. Embora essas empresas tenham um poder de mercado em parte reduzido devido às referências de preços serem construídas nas bolsas de mercados futuros. Em suma, como a maioria dos produtos agrícolas, seu preço é definido pela oferta e demanda mundial e destaca-se também o fator da sazonalidade, também presente na maioria dos produtos agrícolas. Pode passar, por favor. Agora, falando brevemente sobre a estrutura de custos de produção, as variáveis que mais influem são a escala de produção, o manejo e o sistema de colheita. Embora apenas fazendas de média e grande porte sejam capazes de implementar o sistema de colheita mecânico, ele é um importante redutor de custos. Nesse cenário de alta de preços, a viabilidade da produção do café é favorecida, embora os insumos agropecuários também estejam em movimento de alta. Então, agora falando sobre as diferenças regionais na estruturação e comercialização do café. Há duas principais espécies de cafés cultivados tanto no Brasil quanto mundialmente que são o café arábica e o café robusta. E por serem espécies diferentes, é comum apresentarem características diferentes. Então, o arábica é considerado líder de mercado com aproximadamente 60% da produção total e é utilizado na produção dos cafés gourmet. Enquanto o café robusta, ele apresenta um custo de produção mais baixo, o que torna o seu preço mais acessível, além de ser utilizado na fabricação de café solúvel. É importante dizer que essas diferenciações muitas vezes estão ligadas às condições geográficas da produção, visto que os arábicas, eles são plantados em altitudes maiores, altitudes maiores de 800 metros, sendo predominante nas regiões de Minas Gerais, que é o maior produtor, seguido de São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Já o robusta, ele é produzido em altitudes menores, desenvolvendo-se nas regiões do Espírito Santo, Rondônia, em parte da Bahia e também em Minas Gerais. Pode passar. Agora, uma curiosidade é que, de acordo com os estudos realizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, USP, o ano de 2016, ele foi marcado pela alta nos preços do café robusta, os quais ultrapassaram pela primeira vez o preço do café arábica. E esse aumento deu-se devido à baixa oferta da variedade no mercado nacional. E, com isso, as organizações brasileiras tiveram que pagar valores superiores para a aquisição do grão. Bom, agora, sobre a estratégia para novos investimentos, nós temos como palavras-chave a redução de custo e agregação de valor. O fato de o país produzir diferentes tipos de produtos devido à diversidade da área ocupada pela cultura do café permite atender às diferentes necessidades do mundo em termos de sabor e até mesmo de preço. Essa diversidade permite também o desenvolvimento da mais ampla variedade de blends. Em um cenário de curto prazo, o setor produtivo busca ganhar competitividade antes que os preços internacionais caiam. Na safra recente, a rentabilidade trouxe superáfito monetário positivo, permitindo aos cafeicultores investir em tecnologia para reduzir custos de produção e agregar valor ao café. As principais ferramentas disponíveis hoje para reduzir o custo da produção de café exigem investimentos substanciais em tecnologia. Uma delas é a mecanização da colheita, o que reduz muito o maior custo, o da colheita. A outra é usar a irrigação, principalmente microexperção, uma vez que impulsiona a produtividade de grãos maduros. Em regiões que permitem o processamento cultural e principalmente a mecanização da colheita, novos investimentos na área de cafeicultura tornam-se mais interessantes, em especial em terrenos não muito íngremes. Vale ressaltar que a produção de café de alta qualidade depende de áreas de grande altitude. Além disso, as lavouras são sensíveis à seca e por isso é necessário investir na irrigação em áreas com níveis irregulares de água. Quatro anos após o início da produção comercial da fábrica, surgem os primeiros ganhos financeiros com os investimentos na produção de café. E apesar da possibilidade de redução de preços, as projeções mais pessimistas indicam que a demanda por café continuará crescendo. Então, os custos competitivos e o café arábica de alta qualidade são os principais desafios para os produtores manterem o desenvolvimento sustentável no mercado cafeiro. Quanto à oportunidade de novos mercados internacionais, as exportações brasileiras de café verde são fortemente destinadas aos Estados Unidos e à União Europeia. Porém, atuar no mercado consumidor asiático é uma oportunidade para aumentar a demanda internacional pelo produto. Atualmente, o Japão já é um mercado importante, respondendo por cerca de 5% do consumo mundial de café. A demanda da China, por sua vez, ainda não é elevada, o que pode ser um mercado interessante no médio e longo prazo. Portanto, a gente pode concluir que é necessário mudar os hábitos de consumo através de vigorosos esforços de marketing. Por fim, pensando então nas oportunidades para produtos do nicho, os estudos de 2010 da Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC, trouxeram dados que provaram não existir mudança no perfil de consumidor de café em relação ao sexo e à idade. Entretanto, quando se trata da forma de consumo, tendem a ser consumidos puros os cafés moído, coado ou filtrado e o café expresso. Tendem a ser consumidos com leite, o café instantâneo ou solúvel. Sendo arriscado, então, investir em uma nova marca nessa área. A tendência, entretanto, é de consumo de cafés especiais, como café orgânico, gourmet ou sustentável. Além disso, observa-se também a predisposição a pagar mais por produtos de qualidade.